Sejam todos, estaremos gravando nosso encontro de hoje e sejam todos muito bem-vindos ao nosso Casa Viva, que é um projeto que tem o objetivo de contar a história, as propriedades, as tendências e os novos usos dos alimentos presentes e produzidos no Paraná. Eu sou a Mabel Guimarães, eu estou hoje como coordenadora estadual do agronegócio do Sebrae Paraná e hoje é um dia muito especial para nós. Nós temos uma atividade aqui com o projeto Viva o Feijão. Esse projeto está sendo desenvolvido pelo Ibrafe, pelo Sebrae, pela OPA, pela Brasel e também nós contamos com a chefe Gabriela do Quintana Gastronomia. E nós temos também a participação especial do IDR, que está conosco já em outros trabalhos e já pela segunda vez está aqui conosco também. O tema da nossa conversa é super especial. Nós vamos falar com como aumentar a renda com o feijão e pulses em 2022. Olha que é algo muito diferenciado. Por quê? Porque nós vamos conhecer mais sobre o plantio do feijão, as diversidades e as oportunidades de aumentar a produtividade e o mix de produtos. Nós contamos também aqui com a participação especial de outros parceiros, que são estudiosos, pesquisadores e nós também vamos falar sobre os benefícios de ter grãos diferenciados. E como que a gente pode falar de tudo isso se nós não estivermos pessoas que têm se dedicado há muito tempo com esse propósito de estudos e pesquisas. Então, nós temos hoje sumidades, pessoas especiais mesmo, que desde muitos anos vêm estudando e pesquisando a respeito das pulses, dos seijões, das sementes. Então, nós vamos começar. Esse vai ser hoje diferente do debate que a gente sempre faz. Não vai ter conversas, assim, de perguntas e respostas. Hoje, nós queremos ouvir cada um dessas pessoas que aqui estão e elas vão contar exatamente seus trabalhos, suas pesquisas e você, com certeza, vai poder fazer as perguntas, vai fazer observações pelo chat em qualquer momento. Então, eu quero muito a interação de vocês, porque nós estamos aqui e desenhamos esse trabalho para poder te atender, para poder trazer novidade, informações, para que você possa sair daqui com novas ideias, com informações claras do que fazer a partir do feijão. E o nosso primeiro convidado é o engenheiro agrônomo e extensionista Germano Cusdra. O Germano é coordenador estadual de sistemas de produção de grãos, feijão, milho e cereais de inverno pela extensão rural do IDR Paraná. Ele vai falar sobre como plantar e cuidar da produção de feijão e da evolução do produtor que sabe plantar e o que aumenta a produtividade. Ele também vai falar sobre como plantar melhor e ter mais resultado. O programa que o Germano conduz completou 30 anos e contribui muito para o aumento da produtividade do feijão no Paraná. Ele pode ajudar a todos os produtores a efetivamente ganhar mais com o feijão. Germano, seja muito bem-vindo e muito obrigado por nos atender e por estar aqui. É com você. Olá a todos. Grato, Mabel. Grato a vocês aí que estão participando. Nos convidaram para estar aqui presente também. Eu vejo o Marcelo ali, nosso parceiro de tempo. O João Carlos Castro Alves ali da nossa Câmara Setorial do Feijão. Já esteve prestigiando nossos trabalhos aqui também. Enfim, aqui temos várias pessoas que com certeza a gente conhece. O doutor Sérgio Carbonel aqui do IAC, nosso parceiro nas ações aqui no Paraná também, com o feijão. Nós temos, primeiro, parabenizar vocês por essa iniciativa aí do Vivo ao Feijão, desse incentivo aí à produção e ao consumo, porque elas têm que andar junto, né? E é importante a gente ter um alimento tão importante aí, nobre, básico, de segurança alimentar, né? Que tem que chegar para o consumidor numa condição de preço acessível e produto com qualidade, seguro para consumir, bom, que atenda aí à necessidade da população. Como também é importante que o produtor ganhe dinheiro com isso para continuar produzindo, né? Então a gente tem que chegar nesse sistema, esses picos que a gente tem, eles não são muito bons, né? Porque ou afeta de um lado ou afeta do outro. A gente precisa trabalhar para uma estabilidade, né? A gente comenta, nós como extensão rural, né? Ficamos entre a pesquisa e o agricultor, levando essas tecnologias. A gente pensa sempre em que o produtor possa ganhar mais gastando menos, né? Esse é o objetivo nosso. E nesse meio aí, tem alguns pontos que a gente percebe que os produtores podem melhorar, e muito, sabe? Diante da situação que nós temos hoje, sem precisar inventar coisas diferentes ou fazer coisas mirabolantes aí para querer chegar a uma produção altíssima, que inclusive pode, com certas atitudes, prejudicar a sua produção, sabe? Nós temos um trabalho desenvolvido aqui, como a Babel colocou aqui, de 30 anos, no estado do Paraná, numa parceria que a gente tem pública e privada, assim como com a nossa pesquisa na época do IAPAR, hoje IDR, nós estamos juntos, a Ematério e o IAPAR, né? E nos tornamos IDR por uma ação estratégica do governo do estado e que, com o objetivo de dar mais resultados aos agricultores, né? Nós, na área do feijão, nós temos trabalhado muito em conjunto, tem um coordenador de feijão e ciréia de inverno pela pesquisa também, que é o meu companheiro aí, e que vocês vão chamar para frente também, que é o José Neto, né? Ele é da pesquisa. E a gente trabalha muito aí buscando esses resultados, sabe? Mas a história nossa aí vem de 30 anos, mas primeiro começou um trabalho preocupado com o uso de agrotóxicos. Naquela época surgiu o Paraquat, Gramoxone, no jato dirigido, nas culturas, os produtores usavam. Naquela época, a Ematério trabalhava para orientar os agricultores no uso adequado desses produtos, para usar corretamente na agricultura e não ter problemas de contaminar o ambiente ou se intoxicar, né? Depois teve um trabalho grande junto aos agricultores familiares, que é o nosso foco, sendo a extensão rural pública, né? Trabalha principalmente os agricultores familiares. Nós trabalhamos com outros agricultores, articulamos com as cooperativas também, mas nosso foco principal são os agricultores familiares, que têm um pouquinho mais de dificuldade de acesso à assistência técnica, né? Nós começamos a trabalhar a implantação do plantio direto na pequena propriedade, com máquinas de extração animal, máquinas para trator de baixa potência, e foi uma fase do projeto nesse sentido. Em 1999, que começou um trabalho focado em feijão e milho, porque o feijão e milho era muito presente na agricultura familiar. Os produtores pequenos plantavam feijão e milho, era o sistema de produção deles, né? Então, o que nós focamos nesse trabalho? Para que os produtores se profissionalizassem melhor, para produzir melhor e ganhar mais, ter mais renda com esses dois produtos, né? E aqui eu gostaria de mostrar, eu vou só fazer uma apresentação breve aqui, só algumas coisas, uns slides aqui, só para a gente ter uma visão aqui. Deixa eu ver se consigo aqui, compartilhar minha... Vou compartilhar minha tela, tá? Vocês estão vendo aí? Sim. Sim. Vocês estão vendo? Deixa eu ver aqui para... Só para mim fazer... Apresentar... É que a barra aqui do Zoom está me cobrindo a minha tela. O meu menu... Deixa eu ver aqui... Tá, agora vai dar. Então, a gente vê aqui... A gente tem esse histórico aqui do trabalho, começou em 98, e daí, em 1999, nós começamos esse trabalho com feijão e milho, aqui focando as ações em tecnologia de produção acessível às agricultores familiares. E nós tivemos uma contribuição, somos os únicos, claro, tem toda uma cadeia produtiva, outras entidades, estou desenvolvendo trabalho em conjunto, assistência técnica, né? Mas nós, com certeza, nós tivemos uma influência boa nesse trabalho de crescimento da produtividade no estado do Paraná, né? Em 99, nós começamos esse trabalho e nós avançamos em produtividade aqui. Então, nós temos uma condição ascendente aqui de resultados. Claro, temos altos e baixos devido a problemas climáticos, né? Mas mostra que nós tivemos uma ação aí importante nesse trabalho. Ações nossas aqui, por exemplo, na safra passada, esse ano nós estamos tabulando os resultados ainda, mas nós temos produtores nos nossos trabalhos que não são trabalhos de pesquisa, eles são unidades demonstrativas nas propriedades que são hectares, são lavouras. A nível de produtor que a gente faz, tem um produtor que na safra passada tirou 4.180 quilos por hectare, e a média dos nossos trabalhos foi 2.490, enquanto o estado do Paraná, a média foi de 1.542 quilos por hectare. Quer dizer, nós tivemos um avanço nos produtores nossos assistidos muito bom em relação à média geral, sabe? Devido a esse trabalho mais próximo aos agricultores, né? Aqui a gente mostra a condição de renda, né? Perdão, tô aqui. Olha aqui, de margem nos últimos três anos de feijão, as médias aqui de margem por hectare, né? 19,20, aqui 17,18, e olha, teve produtores que chegaram a ter 8.785 de margem bruta. Quer dizer, vendeu a produção, tirou o desembolso e sobrou isso, né? Aqui não tá contado o custo fixo, né? Mas é a margem bruta, né? O custo fixo tá... Faça feijão ou não, ele vai ter essa despesa, né? Mas então você veja que pode dar uma rentabilidade muito boa nas condições médias, né? Então, quando a gente pensa em feijão, pensando no alimento básico, segurança alimentar, mas o feijão, ele é muito mais difícil de produzir, exige muito mais atenção do que soja, do que milho, que são hoje áreas, cadeias produtivas que estão tomando essa área do feijão. Por serem esse bug do mercado, das commodities aí, né? Chamando a atenção dos agricultores, eles caminhando nesse sentido, porque o feijão, ele exige um pouco mais de conhecimento, ele exige atenção, ele exige uma assistência técnica, inclusive, que o produtor procure para poder ter mais sucesso. mas hoje nós temos materiais de feijão, o doutor Cabonel vai falar aí, um potencial de 5 toneladas por hectare. E nós temos média hoje de estados aí, os estados maiores produtores, como é o Paraná, que tem uma produção boa, como São Paulo, que tem uma das maiores produções do Brasil, que chega à média, no máximo, 1.800 quilos. Então, ao invés de 1.800 quilos, para nós caminharmos até o potencial produtivo de 5 mil quilos, nós temos um espaço grande e podemos chegar lá. Mas já temos produtores pequenos, como eu mostrei ali, que tinham 4 mil quilos, 3.500, 4. Isso é comum para nós, sabe? Usando tecnologias que não são complicadas, simplesmente atenção a alguns detalhes e algumas condições que nós vamos citar aqui, né? Então, nós vemos um grande potencial produtivo em relação às médias nacionais e estaduais, né? Como eu já falei, né? Então, o que a gente pode fazer para melhorar? O uso de sementes, nós temos aí, nós gastamos em torno de 20%, 18%. Tem estados que gastam 13%, 14% de semente. O restante, o pessoal usa grão. Semente é a garantia de um produto com uma genética boa que vai ser plantada, que não tem inóculos de doença, sabe? Então, as sementes é a garantia de você começar bem a produção. E no feijão, vamos perguntar quanto de semente que se usa na soja, quanto de semente se usa no milho, né? É altíssimo, quase a totalidade usa semente. Agora, no feijão, nós usamos 18%, 20%, menos que isso até alguns estados. Então, nós já começamos com a condição de uma genética que não é boa. Porque ali, uma semente que está sendo replantada ano a ano, ela perdeu a sua capacidade de genética. Ela perdeu a sua condição de sanidade. Nós temos, claro, os grupos aí dos orgânicos, temos o pessoal das sementes criolas, mas eles fazem os plantios conservando essa qualidade. Eles preparam e selecionam esses materiais para perpetuar esses materiais dentro da condição de produção deles, né? Mas hoje, o IAC, a Embrapa, o IDR, todo ano reproduzem semente básica e passam para os sementeiros, né? que vão produzir a semente certificada. C1, C2, S1, S2, são os quatro níveis de sementes que são reproduzidos e são colocados com qualidade aos agricultores. Passou dessas quatro viradas, que a gente diz, ou tombos, ou produções, elas já perderam essa qualidade. Então, nós temos que avançar. Um dos pontos fundamentais que eu acho é avançar em semente. O Marcelo tem trabalhado muito nisso também, nessa promoção, a Câmara Setorial, né? Buscando que a gente tenha que promover esse incremento no uso de semente, sabe? A gente fala, não, eu vou comprar, não tem semente. Ou não tem semente porque não tem procura e não se produz, ou não se produz semente porque não tem procura. O que vem? Nós temos que estimular isso, temos que usar cada vez mais isso, né? Tratamento de semente. Tratamento de semente é fundamental. Na produção convencional, nós tratamos com inseticida e fungicida. Nós temos o projeto do MIP Feijão, que desenvolvemos no Estado, baseado no protocolo que a Embrapa tem para a região central do Brasil. Fechamos o protocolo de estudo aqui no Estado do Paraná, nós, IDR, com a Universidade Estadual de Londrina. E vai sair uma publicação do boletim, neste ano, no máximo, no próximo ano, sai o boletim, os trabalhos do protocolo já estão conduzidos de monitoramento da cultura e o tratamento de semente já entra dentro do protocolo como ação essencial. Inseticida e fungicida para que os produtores possam garantir o estando inicial da cultura e protelar o uso de inseticida e fungicida. Outra coisa, inoculação e fungicida. Germano, está dando um pico aqui, a gente não está te ouvindo. Sim. Mais alguém está com dificuldades com relação ao ouvir ou ele caiu? Eu acho que ele caiu, Mandel. Está certo. Então, enquanto o Germano retorna, eu queria até contextualizar muito importante o que ele vem falando para que haja boa produção. Então, precisamos de sementes, né? E aí ele também dá algumas informações muito importantes para a produção. O objetivo de estarmos aqui hoje é a instrução, é dar conhecimento, é fazer a promoção. E por que do feijão? Porque a gente tem observado uma necessidade no mercado. Marcelo, que vocês vão ter oportunidade de ouvi-lo no final, ele comenta muito a respeito de quanto o mercado está carente do produto e que, inclusive, nós estamos nos preparando talvez até para importar mais feijão por aí. Então, Germano, será que já voltou aqui conosco? Não, Marcelo, você quer fazer um apontamento enquanto... Ah, Germano, está chegando. Está sem som, Germano. Você precisa abrir o seu microfone, Germano. Ainda está fechado. Ainda está fechado, Germano, o seu microfone. Lucie, você pode ajudá-lo? Abre todos os microfones, por favor. Abre. Aí, Germano. O ofitreiro não estava me permitindo abrir o microfone. É com você, Germano. Viu? Eu não sei onde parei, me perdoe. Essas questões de cair a rede... Não se preocupe que a gente estava até lembrando aqui a importância que você dizia de ter uma boa semente, de ter o cuidado com a qualidade e a sanidade do produto. E o tratamento, você estava falando um pouco sobre o uso de biológico, você estava entrando em alguma coisa. Isso. Aqui na inoculação e com a inoculação, né? Aí. Isso. Isso aqui é uma coisa que nós temos que avançar muito, que no feijão nós fazemos muito pouco, sabe? E nós vamos começar a dar um foco maior nesse sentido. A partir daqui, eu acho que nós vamos conseguir fazer a diferença de sair dos 2.500 quilos para nós alcançarmos o patamar maior, sabe? A inoculação. Hoje nós já temos risômios aí com potencial melhor ainda. Porque a eficiência não é tão grande como a da soja, mas nós já temos hoje. Hoje a Embrapa desenvolve materiais aí com uma capacidade muito superior hoje, né? Daí somando com os perilos aí. Tem resultados da Embrapa aí colocando que somando a inoculação e a co-inoculação em feijão, nós temos 14 a 18% aí de resultados aí de incremento em produtividade. Então, isso aí o custo é baixíssimo. Isso é muito baixo perante o que você vai ter de retorno. E outra coisa, nós temos aí uma... um trabalho com a inoculação nova, que é o Bioma Foz, né? Inclusive, nós estamos com treinamento no nosso time aqui, com o Marcelo, esteve conosco no outro dia, até participando conosco aqui, contribuindo com o conteúdo de mercado. Nós vamos ter aqui... a doutora... aqui dia... no próximo dia 16, nós vamos ter aqui a doutora Cristiane Abreu, né? Da Embrapa Milho Sorgo, que ela vai falar sobre o Bioma Foz e os resultados para nós, que para levar e divulgar e promover, junto aos nossos técnicos, sobre essas bactérias aí que vêm a contribuir com a solubilização do fósforo junto às raízes, né? Então, vai permitir um aproveitamento muito maior do fósforo para as plantas, para um enraizamento melhor e aproveitamento dos nutrientes. Então, é mais uma coisa a se somar. Aí tem resultados em soja, em milho, já com 10% de incremento em produtividade com o uso do Bioma Foz também, né? Então, são produtos biológicos aí importantes e de custo baixo. Então, eu acho que uso de semente, tratamento de semente, inoculação, são fundamentais hoje para que você tenha sucesso na tua produção. Outra coisa, né? Plantio direto. Plantio direto é base. Veja o problema que nós estamos tendo aí com as estiagens, os solos não reservam água, as plantas sentem demais, sabe? Nossos rios secando, os lagos. Estamos agora com a bandeira aí, bandeira 2 aí da energia elétrica, mais cara que tem, né? Bandeira vermelha e 2 ainda, né? Pagando altíssimo nossa energia elétrica, a carência d'água, né? Racionamento de água, aquela coisa toda. Então, porque nós precisamos armazenar melhor a água no solo. E o plantio direto, nas nossas culturas, ele é fundamental. A gente faz... Tem uma pesquisa em 2016, do Censo, que diz que 100% do pessoal pesquisado diz que faz plantio direto. Mas qual a qualidade desse plantio direto? Muita gente acha que colhe a lavoura, deixa lá em pousia, em descanso a área, nascendo o que vem, livre ali, inclusive gerando o banco de sementes, de plantas invasoras, e daí planta, desceca, faz a dessecação lá dessas plantas, planta e diz que é plantio direto. Não é assim, não. Plantio direto é programado, é a rotação de culturas, é fazer o plantio de uma cobertura. Inclusive, pode ser aproveitado a cultura de inverno como fonte de renda. Vejamos aí os cereais de inverno, né? Como alternativa ao próprio milho, na alimentação animal. O trigo que nós importamos, 50% do trigo que nós consumimos, nós importamos aí no Brasil como alternativo de inverno, que entra nessa rotação, com resultados muito bons para as leguminosas, como a soja e com o feijão, né? Então, esse manejo de solo é fundamental. Outra coisa é a fertilidade. Análise do solo, fazer análise do solo, ver o que você tem de nutriente, de reserva no teu solo, fazer a correção e uma doação adequada para a tua cultura. Eu recomendo muito a análise de solo. Recomendei muito quando eu estava diretamente atuando muito, por exemplo, com os agricultores no campo. Agora a gente está um pouco mais na coordenação, a gente não está tão junto, mas eu ainda faço recomendações de análise de solo. E a análise de solo é igual um hemograma do ser humano. Em cima daquilo ali você vai analisar, vai estudar e ver o que ele precisa, se está boa de saúde, se não está, o que precisa complementar de nutrientes. E muitas vezes o agricultor não faz isso, não corrige o solo, faz uma adubação errônea, porque está acostumado a usar determinado adubo. E daí, às vezes, está colocando demais de um certo produto e faltando de um que o solo não disponibiliza. E nós temos a lei do mínimo que diz que o produto que tiver em menor quantidade disponível para aquela cultura é que vai limitar a produção, não importa que você tenha o excesso de outros produtos. A análise do solo, o manejo dessa fertilidade adequado é fundamental e dá resultado nesses trabalhos. Outra coisa, o manejo correto de invasoras, pragas, doenças, monitoramento. Aí a presença do agricultor acompanhando, conhecer, aprender junto com o técnico sobre os momentos que devem intervir sobre as pragas, sobre as doenças, sobre as invasoras. Nós temos que ter um período ali na produção convencional, principalmente, nós temos que ter um período aí para ter altas produtividades de 40 dias, 45 dias livre de invasoras, senão a gente não tem esse resultado esperado. doenças, começando pela semente que a gente já limitou doença, começando pela rotação de cultura que a gente já deixou de deixar doença. Se eu planto feijão sequencialmente, eu vou deixar rastros de doença naquele solo. A rotação de culturas, principalmente com gramíneas, é importante e dar resultados. Se você fizer rotação de culturas de uma área do lado ao outro, planta e feijão na área que se fez rotação e planta e feijão na área que se não fez a rotação, você vai ver a divisa. Eu vi isso e eu vejo isso. E o produtor pode ver isso aí. Pragas, monitoramento de pragas. O pessoal vê uma vaquinha, sai aplicando produto e misturando, muitas vezes, produtos. Já mistura lá com herbicida, já mistura inseticida. Não precisa desesperar, pessoal. Tem, é só monitorar. Tem o nível de controle em cada momento da cultura do que você deve fazer. Nós temos feito isso e temos tirado lavoura de feijão sem aplicar inseticida e com alto produtividade porque não precisou. E nós temos aqui, eu pensando no estado do Paraná, nós temos remanescentes de matas aí que agregam, que são residência de insetos, de predadores, de pragas que estão mantendo um equilíbrio nessas culturas. e quando você entra com esse inseticida de forma errônea num momento que não precisa, você está matando os insetos, os parasitas, enfim, aqueles inimigos que estariam controlando as pragas e que evitam de você estar usando os agrotóxicos. Então, o monitoramento e é isso que nós temos. Eu vou mostrar um exemplo ali para vocês. Diante disso aqui da questão do monitoramento de pragas, nós fizemos o monitoramento de pragas aqui e fechamos com o protocolo e, por incrível que pareça, nós diminuímos a aplicação e tivemos aumento de produtividade. Por que será que nós tivemos aumento de produtividade com redução de uso de aplicações? Com certeza, está nas misturas que as pessoas fazem. Os agricultores muitas vezes misturam produtos e esses produtos, por mais que não aparentem na cultura um dano nas folhas ou uma fitotoxidade na folha, muitas vezes ele está prendendo a planta de se desenvolver o seu potencial. Então, é um passo e nós vamos avançar na pesquisa para tentar entender melhor isso, mas com certeza está acontecendo alguma coisa nesse sentido. Tecnologia de aplicação. O produtor tem que estar com o seu pulverizador bem regulado, com bicos regulados, a aplicação correta. Primeiro, estou pensando no ambiente. Aplica direito para não contaminar as áreas vizinhas, não errar o alvo. Se tem um alvo para aplicar da erva daninha, o alvo da praga, o alvo da doença, não é para ir para outro lugar esse produto. Muitas vezes a gente vê produtor fazendo fumaça com o pulverizador onde vai produto para tudo que é lado. Não pode. Isso é contaminação ambiental. Outra coisa, ele já não funciona porque as pragas e o teu alvo que você quer controlar, seja a invasora, a doença, ela não vai ser controlada porque não chegou lá como deveria chegar o produto. Então, a inspeção do pulverizador usar bicos adequados e corretos, a regulagem correta desse produto, conforme o produto que você vai usar, você tem que fazer essa regulagem certinha. e aí o manejo fitutório, cada variedade do Carbonell ele vai falar. Tem cultivares, eu acho que o enfoque dele deve ser nesse sentido, tem cultivares que são de ciclo precoce, tem desenvolvimento determinado, tem cultivares de tipo que são de ciclo normal, semi-precoce, são de crescimento indeterminado, cada uma delas tem um manejo, seja no plantio, na população de plantas, seja no manejo do nitrogênio, seja no manejo da fertilidade desse solo, na distribuição espacial dessas plantas no terreno, sabe? Então, cada cultivar ela tem uma necessidade que deve ser seguida. Então, hoje, quando se lança o cultivar, muitas vezes já está se tratando, ela deve ser plantada dessa forma. E, às vezes, o agricultor está plantando, igual planta sempre, ele continua plantando, seja qualquer cultivar do mesmo jeito, certo? E aqui nós temos também o ZARC, que é o Zonamento Agrícola de Rios Climático, que todo ano é referendado pelo Ministério da Agricultura, nesse trabalho que tem com a Embrapa, onde diz o momento que você deve plantar em todos os municípios do Brasil, onde você vai ter a maior segurança. E também você acompanhar as previsões climáticas que vai ter, plantando dentro desses treinamentos você vai ter mais segurança, bem como você tem uma previsão. Nós temos aí direto, inclusive, no nosso treinamento, agora nós trouxemos o meteorologista que ele falou das previsões climais para a próxima safra. Então, essa informação, os técnicos tendo, o agricultor tendo, ele vai ter que conseguir programar melhor a sua lavoura para evitar, para tentar fugir um pouquinho dessas condições aí de seca, de estiagem, o excesso de chuva na colheita, vai conseguir se programar melhor. E daí, para que você tenha uma colheita adequada. Essa colheita, eu coloquei aqui de colheita o seguinte, por quê? A colheita tem momentos e situações, principalmente nos feijões de grupo indeterminado que nós temos, que são os de ciclo normal, do ciclo normal vão para 90 dias, entre 90 e 100 dias, 80 e... de 80 a 90 dias a gente já tem o semiprecoce, já temos materiais precoces aí de 60 dias, 65 dias até, Então, essa colheita aqui, ela tem que ser feita no momento certo e, principalmente, nos materiais de ciclo normal, os produtores costumam usar dessecantes, né? São um produto que tem registro, pode ser usado na produção convencional, na agroecológica, orgânica, não, mas na produção convencional eles podem usar respeitando-se registro, carência, né? E colher, aplicação de doses adequadas, tudo certinho, né? Mas nós não podemos fazer desvio de uso, usar produtos que não são registrados para antecipar a colheita da cultura. Nós vamos colocar um produto com resíduo, né? E o feijão a gente come in natura, o produtor produz, colhe, vai para a distribuição, para a indústria do beneficiamento e vai para a pateleira do mercado e nós vamos consumir esse produto. Então, é uma responsabilidade que nós, como técnicos, temos de orientar e os agricultores de seguir as recomendações, né? É muito sério isso aí, a gente faz esse alerta aí. A colheita, ela tem que ser com produto sadio, de qualidade para o consumo, né? E quando eu falo de tudo isso aqui em relação às necessidades, o que é importante, os focos principais para você ter para a sua produção, o produtor fala, não, mas é muito arriscado o feijão, o feijão é arriscado. É milindroso para produzir, exige mais detalhe, mais conhecimento, ele é mais sensível, até porque ele tem um ciclo mais curto, mas por ele ter um ciclo curto, ele se insere perfeitamente entre as outras culturas. Então, ele é uma renda a mais que você pode ter no teu sistema de produção na propriedade. Agora, você quer se garantir dos riscos? Você tem o crédito, você tem o seguro agrícola, que te garante sobre as eventualidades da produção, mas você tem que usar semente, você tem que usar tecnologia recomendada, tem que plantar dentro do zoneamento agroclimático, de risco climático, recomendado pelo Ministério. daí você vai ter a garantia do teu seguro, certo? Com isso aqui, são detalhes, o tempo nosso é curto, que a gente gosta de frisar, né? E o sucesso, não precisa inventar, inventar coisas aí para produzir mais feijão, sabe? Basta fazer o básico, mas fazer melhor, fazer bem feito, certo, pessoal? Aqui um exemplo que eu coloquei, dentro do nosso projeto do desenvolvimento do protocolo MIP-feijão para o Estado do Paraná, nós tivemos, na safra das águas, num estudo que nós fizemos de quatro anos, a nível de produtores, com área com manejo, área feita no jeito do produtor e área manejada com monitoramento, nós reduzimos na primeira safra de três aplicações para umas e olha a produtividade, engraçado, com mais aplicação, deu menos produção, produtividade do que com menos aplicação. E olha, uma rentabilidade é diferente que a gente teve aqui só pelo manejo adequado e correto, monitoramento de pragas, né? Aqui na primeira safra que a gente fala safra de verão, e aqui na safra da seca, que é a segunda safra, manejo convencional três para duas, e olha as produtividades aqui, olha os valores aqui, isso aqui foi em 2019, o preço custava o carioca 260 e o preço 172, né? O carioca está mais ou menos o preço que roda hoje, o preto, hoje nós temos maior valor do preto do que isso aqui, né? Então hoje daria mais renda ainda a essa diferença, né? Então o que acontece? Vale a pena, vale a pena fazer bem feito, certo? Germano, acho que a apresentação tua não está aparecendo. Essa última não apareceu, onde que parou? Germano, a gente já estendeu bastante aqui, quando você entrou, você não colocou a apresentação, e aí a gente não viu desde aquele momento. Eu achei que ela estava aparecendo para vocês. Não, não. Não, mas o que eu queria falar era isso, sabe? Viu, Germano, se puder deixar disponível, depois a gente pode enviar para todos os participantes, que deixem seus e-mails aqui conosco, se você assim permitir também, Germano. Sim, agora o contexto de tudo, eu acho que deu para entender, né? Com certeza. Eu deixo disponível a apresentação para vocês, tranquilo. Ela é bem resumidinha, né? Sensacional, muito obrigada. A última só, que era desse negócio do MIP, do manejo de pragas ali, que a visualização ela permitia um pouquinho mais de... Mas tudo bem, eu vou deixar ela disponível, tá? Obrigada. que pena, olha que assunto, tinha que dar uma live para cada um, eu acredito que nós vamos sentir essa falta. E agora nós temos aqui conosco um outro convidado, que é o engenheiro agrônomo Sérgio Augusto Moraes Carbonel. O doutor Carbonel é um pesquisador científico do IAC, que é o Instituto Agronômico de Campinas, na área de genética e melhoramento do feijoeiro, com 27 cultivares de feijões registrados no mapa. Ele atua na área há 28 anos, como agrônomo, e foi ele que desenvolveu o feijão carioca, que hoje é responsável por grande parte da área plantada no Brasil. Ele vai falar sobre o melhoramento das novas cultivares de feijões, inclusive, com algumas cultivares inéditas, que vão impactar positivamente no âmbito de consumo, desculpe, no hábito de consumo do feijão do dia a dia do brasileiro. Doutor Sérgio, seja muito bem-vindo. Infelizmente, a gente tem 15 minutos para você e nós queremos aprender com você agora. Ok. Tudo bem aí no som? Imagem também? Perfeito, perfeito. Tudo certo, né? Então, primeiro, eu gostaria de agradecer, Mabel, o seu convite, o convite da Cláudia para participar deste programa organizado pelo SEBRAE, nesse projeto Nossa Casa, Nossa Vida. Agradeço em nome do... Em meu nome, em nome do Alisson, meu colega também, melhorista do Instituto Agronômico, do Instituto Agronômico em participar desse evento aí do SEBRAE Paraná. Mas como está a pauta dessa programa de aumentar a rede do produtor, eu vou me ater na parte de melhoramento. O que nós temos feito nesses últimos anos? Qual foi a história do feijão desde os seus primórdios de criação, o surgimento das primeiras cultivares? O que nós temos feito para melhorar essa cultura do feijoeiro que está dentro do nosso dia a dia? E é bom contar essa história do carioca. Uma pequena correção, eu não participei diretamente da criação da cultivar carioca lá em 1970, participei sim das gerações seguintes, a partir de 1990, quando eu entrei dentro do Instituto Agronômico, e aí nós colocamos mais genes de resistência, mais genes de produtividade, de estabilidade, de qualidade nesse feijão, que eu vou comentar nesse período agora desse programa. Mas é bom lembrar que até 1970 nós existíamos no Brasil o cultivo, e o germano sabe disso, acho que todos nós que temos mais experiência com feijão e até um pouco mais de idade, uma diversidade muito grande de feijões no cultivo e no consumo do Brasil. O que nós tínhamos na época, até 1970, no feijamento carioca? Feijões tipo rosinha, mulatinho, preto, chumbinho, os rajados ou chamados de cavalo no dia a dia nosso da população. Nós consumimos essa diversidade de feijões no nosso dia a dia. O carioca veio e revolucionou isso. Ele se tornou um feijão que hoje o Marcelo Luder pode até bem falar quase 70% do mercado nacional é feijão carioca e por quê? Porque ele trouxe características vantajosas para o produtor e também para a dona de casa. O produtor era mais produtivo, mais resistência a doenças e com isso ele ganhou o mercado. As indústrias viram o potencial também desse feijão carioca e transformaram inclusive as indústrias. Surgiram as grandes marcas. O João Carlos está aqui, depois pode até me dizer mais sobre datas exatas, mas eu creio que nessa época começou o feijão a passar daquela forma extrativista de ver que nas feiras locais onde vendia feijão em gôndola você levava para casa escolhia feijão botava de molho para consumir no outro dia passou a ter um caráter mais de até de uma commodity. Então, o Carioca trouxe isso. A indústria investiu em máquinas, hoje nós temos eletrônicos dentro de marcas classificadoras, foi direto para o pacote e hoje, na verdade, a gente não escolhe mais feijão para comer. Seguinte joga do saquinho para a panela e se consome quase até mesmo sem deixar de molho. Esse foi o grande avanço, a grande qualidade que o Carioca Três trouxe para o sistema de produção. Além de aumentar, é claro, a produtividade no campo e estabilizar essa produção. Anteriormente, nós vivíamos até 1970, até anos 80, uma produção de safra. Nós comíamos feijões de qualidade na colheita de safra. Depois, até a próxima safra, nós vimos perdendo essa qualidade. O Carioca estabilizou isso tudo na nossa mesa e nós passamos a comer Carioca novo de alta qualidade todos os dias. Todos os dias tem semente ou feijão bônus no mercado, graças ao investimento da genética, das novas cultivadas e da indústria que aportou nesse material. E o grande problema que teve é que deslocou essa diversidade que nós tínhamos em feijão. E praticamente hoje, e até as pessoas mais jovens não conhecem feijões de outros tipos que não são o Carioca ou o Preto. Nunca comeram um feijão rajado, um feijão bolinha, um feijão rosinha que tem qualidades, no meu entender, bem superiores ao Carioca. E nós, dos programas de melhoramento, e eu digo isso não só do IAC, mas também Embrapa, Iapar e outras instituições, estamos buscando resgatar essa diversidade no cultivo de feijão e oferecer ao mercado produtos de excelente qualidade. Aliás, isso é uma outra norma que mudou muito em feijão, digamos, em características. Antes, nós tínhamos, e na agricultura brasileira em si, aquela temática de produção, produtividade e o que importava era quilos por hectare. Hoje, o feijão já modificou esse cenário e nós estamos falando em qualidade por hectare. Nós precisamos produzir qualidade por hectare. E o que o Germano trouxe para nós, essas formas produzir, está sempre inserido a qualidade dentro desse sistema de produção. Tanto no quesito consumo, qualidade de panela, proteína, fibra, que ele dá um excelente caldo, como também a qualidade relacionada à sustentabilidade. Aqueles feijões que produzem com menos insumos, isso é adubos, com menos insumos, isso é defensivos agrícolas, então eles são mais resistentes à doença, você aplica menos defensivos de lavoura, e isso o melhoramento tem contribuído bastante nesse segmento. Outro fato, isso é uma curiosidade, buscando o Carioca em 1970, eles diziam que uma propaganda do Estado de São Paulo fazia que esse feijão era de excelente qualidade, ele cozinhava em até uma hora e trinta minutos. Isso tem propaganda de rádio falando, e o melhoramento trouxe isso nos dias de hoje para trinta minutos, vinte minutos, às vezes, com excelente qualidade. E, falando nessa história do Carioca, nós tivemos uma outra grande evento na história do Carioca, que foi o surgimento de uma cultivar chamada Pérola, pela Embrapa, em 1998. Ele transformou também o consumo de feijão, que era para aquele feijão miúdo, menor de grão do feijão tradicional carioquinha, para o feijão mais graúda, já começando a inserir alguns aspectos de venda de mercado e de qualidade no grão, que era um grão maior, mais uniforme. E, dois anos antes, o Iafê lançou um cultivar chamado Iacê Aruã, em 1996, que tinha uma outra característica, que era tolerante ao escurecimento. Só que esse feijão não foi para o mercado porque ele tinha um formato uniforme, e isso não se deu bem no mercado, era muito diferente do carioquinha e do Pérola, que estava iniciando a semiárquia. E nós, no setor de produção ou de mulheramento, ainda não tínhamos aquele conceito que a tolerância ao escurecimento seria uma grande vantagem na agricultura, que é nos dias de hoje. Outro fator, então, nós tivemos uma modificação do cenário de produção de feijão no mercado. Outra grande data foi em torno, em volta de 2007, mais ou menos, começar a surgir, já fruto da preocupação de aumentar a diversidade, o agronômico e a parem, lançamento de vários cultivares tentando resgatar a diversidade diferente de carioca e preto. E também com uma visão, quem sabe, de exportação. Já começavam os primeiros indícios, primeiros passos para se buscar aumentar, ter outras oportunidades com feijão e não só pisando o mercado inteiro. Então, o IAC lançou resgatando o IAC Galante, que é o Rosinha, o IAC Bolinha, que é o Bolinha mais consumido antes do Carioca. Alguns rajados, tipo IAC Harmonia, Embrapa veio com Real, só que isso ainda, eu acredito que o setor não estava muito bem preparado ainda para adoção dessas tecnologias que o melhoramento estava trazendo para o produtor. Isso ficou mais ou menos em stand-by, depois várias outras iniciativas que eles tiveram dentro do sistema produtivo, e agora nós estamos vivendo um outro momento. O IBRAF, o trabalho que o Marcelo tem feito e vários segmentos da sociedade buscando outras fontes de alimentos, nós vemos crescente essa onda, não é uma onda, mas eu acho que é para ficar, do vegano, do vegetariano, buscando outros tipos de proteína e o feijão se encaixa muito bem nesses tipos de dietas, buscando uma alternativa para a carne, não em substituição, mas alternativa em consumo associado. E para isso, o agronômico, como faz parte do programa de melhoramento, aliás, o programa mais antigo do Brasil, ele começou em 1932, o programa do agronômico, e já tem, com esse lançamento dos cultivares que eu vou mostrar agora, mais de 57 cultivares registradas no Ministério da Agricultura para o Sistema de Produção de Sementes e para a Agricultura, ele vem ofertar, oferecer essa diversidade que até então nós tínhamos perdido, deixado de lado e nós estamos vivendo um momento muito bom para explorar novas oportunidades, tanto para mercado interno como para mercado externo. Aliado a tudo isso, diversidade de cores, que daqui a pouco eu peço para a Cláudia, acho que agora pode ser, Cláudia, deixa eu se colocar aquele painel que eu te apresentei sobre os materiais novos do Instituto Agrônomo para vocês verem a diversidade que tem dos tipos de feijão, se for possível. Eu peço desculpa de eu não estar fazendo aqui porque eu estou em trânsito entre uma cidade e outra, está meio complicado lidar com equipamento. Você já está compartilhando. Já? Ok. Obrigado, Cláudia. Isso. Dá para aumentar um pouco? Não, tá? Então, aqui nós vemos alguns tipos de feijões, frutos do melhoramento, aqui do Instituto Agronômico, com objetivos muito claros, como diz o painel, aqui a abertura de novos mercados, tanto interno como exportação. Interno, eu falo porque, por exemplo, na minha casa, minha esposa, meu filho, nunca tinham comido feijões diferentes de carioca preto. quando eu trouxe esses feijões para dentro de casa, foi uma revolução. Hoje não entra mais carioca preto lá. E para todos que eu apresento esses feijões e consomem, eles se apresentam de melhor sabor, melhor odor, porque eles têm uma característica diferente. Eles são mais suaves, às vezes até mais adocicados e dão um paladar melhor para o consumo, o que nós perdemos esse costume que tínhamos no passado. Então, veja aí. Nós temos o Iacê Boreal, que é um feijão graúdo com mais de 600 gramas, o peso de mil sementes. O Iacê Esperança, que é um bolinha tradicional muito consumido no Paraná e em São Paulo. O Galante, que era um principal cultivar de mercado e nesse Iacê Galante, nós introduzimos um gene de resistência ao mosaico comum, que era um grande problema para o produtor e hoje ele é resistente. O Iacê Harmonia, que é um tipo cavalo ou rajado, a Embrapa tem o realce do mesmo feitil. Isso tudo em 2017. isso já estava disponível para o agricultor. Nós, o agronômico, produzimos sementes, mas o mercado não estava ainda desenvolvido, digamos, maduro para receber esses materiais. Hoje nós estamos reativando todos eles novamente, formando contratos de licenciamento e repassando o sistema de produção produzir esses feijões para alguns nichos de mercado e outros para um mercado mais especializado. Iacê Nuance, foi um feijão cranberry muito importante e o Marcelo depois pode comentar isso, que teve valores significativos, inclusive na balança comercial do Brasil na parte de exportação, foi lançado em 2016, né, Marcelo? E isso teve um impacto muito interessante e nos fez repensar em voltar a investir e aplicar esforços no programa de melhoramento do Iacê para tipos diferentes do carioca e preto. O Iacê Tigre é um feijão graúdo também, com um peso mais ou menos de 500 gramas por mil e mil sementes, tá? A 500 gramas e mil sementes e é um feijão com fundo semelhante ao carioca, mas em vez de ser listras ele é pontuado, então nós imaginamos que nós atingiríamos tanto o mercado interno como o mercado externo por esse feijão, tá? Estamos produzindo semente genética e distribuindo. Esse ano, se der para subir um pouco mais a imagem, Cláudio, nós lançamos seis cultivares, tá? Um, o Iacê 2152, isso é um caracterizado como small hedge, pode até aumentar a imagem se possível. Small hedge, esse é um feijão característico para o sul de Minas, mas eu estou viajando para o Brasil inteiro e há uma aceitação muito grande desse feijão pequeno, vermelho, quem comer feijoada desse feijão aqui, tenho certeza que vai se tornar um fiel consumidor desse feijão em feijoadas no dia a dia. do lado nós temos o Iacê 2153 com mais de 600 gramas em peso de mil sementes, uma gramatura excelente para exportação, é um tipo cranberry com uma massa bastante consistente, bastante saborosa, tá? Também já em produção de semente. O Iacê 2154, um chamado Navy Beans, Navy Beans depois, talvez o Marcelo possa até falar porque Navy Beans, ele é um feijão bastante produtivo e com semente é um branco miúdo, tamanho de um grão de soja mais ou menos, um pouquinho maior de um grão de soja, muito produtivo, muito saboroso, muito leve para o consumo, a minha mãe tem 94 anos, só pede esse feijão para eu levar para casa quando eu vou para Porto Alegre, tá? porque ela faz sopa com ele, é bastante leve para o consumo desse feijão, é bastante interessante, eu também gosto muito. O Iacê 2155 é um bolinha vermelho, então, em vez de ser aquele amarelado, esverdeado que é o tradicional, é o vermelho típico das lavouras que tem no interior de Santa Catarina, então nós resgatamos esse material e agora como semente, não é mais grão pirata, não é sem origem genética, nós estamos trazendo um material que pode entrar no mercado sem preocupação de ser pirata, ele é uma semente legal. Outro material IAC 2156, um Dark Head Kidney típico, com bastante consumo no Brasil e também com exportação para o mercado, de exportação, com grãos acima de 600 gramas por mil sementes e no lado o típico do Alúbia, argentina, que nós importamos para fazer dobradinha em outros tipos de prato no Brasil, é um feijão tubular, branco, grango, graúva. Nós já estamos produzindo essa semente e repassando para vários parceiros com o produtor de semente. E em todos eles, é bom falar que o Germano citou, nós modificamos a genética dele, o formato de grão, mas também com isso vem toda a parte de fitotecnia agregada. São feijões geralmente do tipo 1, diferente dos que hoje comumente semeados de carioca, que exigem um manejo de nitrogênio diferente, um manejo maior, são mais precoces e a precocidade é uma novidade inclusive no sistema de produção porque precisa de operações mais rápidas, pontuais, que possibilitem o produtor não reduzir a produtividade. Você pode com materiais precoces produzir mais de 50 sacas desde que você faça as operações no tempo certo e tem a adubação certa. Não são feijões esses aqui especiais para áreas de segunda, é o manejo mais especializado neste momento para a gente ter altas produções desses materiais. Mas todos eles nós conseguimos aqui em São Paulo excelentes produções, produtividade de mais de 50 sacas, alguns 60 e hoje nós estamos na fase de testes mais em maiores áreas desde Santa Catarina até Mato Grosso com áreas desses feijões em áreas de pelo menos de 30 a 40 hectares para testar produtividade sobre o sistema de cultivo normal. O melhoramento então ele está abrindo diversidade, a diversidade de cultivo de feijão traz um manejo diferente, são materiais precoces, precisa de um sistema de aplicação de nitrogênio mais específico, a precocidade traz várias vantagens de economia de tempo, de redução de aplicação de insumos, também de economia de energia, economia de água, então tudo isso vem agregado dentro dos programas de melhoramento. Isso é o que nós eu tinha que falar nesse breve 15 minutos, espero não ter passado o tempo, Cláudia e Mabel, o agronômico tem trabalho também na área com Mungo e Adzuki, eu acredito que até o fim do ano nós vamos lançar dois Mungos, um Mungo verde, um Mungo preto, também iremos lançar um feijão arroz, que é conhecido como o ré de bambu vermelho e o bambu verde, ainda para esse ano o Ministério já está avaliando o registro desses materiais, que entra dentro da cadeia de pulses, que o Marcelo muito fala em abrir oportunidades para o agricultor brasileiro e até deslumbrar o mercado internacional desses feijões, tá? Mas isso fica talvez para uma próxima oportunidade. Ok? Muito obrigada, doutor Sérgio. Tem algumas pessoas que já estão colocando algumas perguntas, isso é muito bom. Alguns dizem que, alguns não, o Anderson está falando que na hora de vender, as cooperativas compram todas as IACs vermelhas como se fosse bolinha vermelha. Nós estamos entrando com esse material agora no mercado, tá? Então, provavelmente isso aí deve ser semente crioula ou landrace do agricultor. Ainda essa semente não chegou nesse nível da indústria. Deve chegar no fim do ano agora, tá? Mas nós temos características... Vamos pedir ajuda aí, hein, Marcelo? Pra que não tenha esse problema aí das pessoas não estarem reconhecendo os produtos de acordo com o que realmente eles são. Talvez trabalhar um pouco mais de rastrabilidade, a embalagem, né? Trabalhar aí o rótulo que é bem importante. E uma dúvida também aqui colocada foi que foi o Marcel Jamil que ele tá falando assim, ó, só foi estudado a variação que o espaçamento e densidade de plantio dos feijões podem influenciar na produtividade? Sim, isso é muito importante. Foi falado antes pelo Germano que quando nós modificamos alguns hábitos de crescimento do feijão nós vamos modificar também essas populações de planta. Então, de ciclo normal nós podemos variar dependendo da planta em torno de 8 a 10 11 plantas por metro linear no espaçamento de 50 centímetros, tá? Para esses materiais precoces e esses especiais, nós recomendamos pelo menos de 11 a 12 a 13 sementes ou plantas por metro linear. isso isso dá um estabelecimento mais seguro para as plantas e para a lavoura. Excelente, muito obrigada. Depois a gente volta com as considerações e agora nós também vamos ouvir alguém muito especial que está aqui conosco que é o doutor Varley. Ele está, ele, doutor Varley é Marcos Nascimento é o nome dele, ele é um pesquisador, professor e é chefe geral da Embrapa Hortaliças em Brasília. Ele está há 35 anos atuando na área de tecnologia de produção de sementes e mudas de hortaliças e de melhoramento genético. Ele também é coordenador do programa de pulses na Embrapa. Ele possui ampla experiência internacional tendo apresentado trabalhos científicos, proferido palestras, seminários e conferências em 30 países. dentre tantos assuntos em que o doutor Varley poderia nos repassar seus conhecimentos, hoje ele vai falar sobre o grão de bico como uma opção de cultura de inverno para quem também planta o feijão. Seja muito bem-vindo, doutor Varley, é com você agora. Só um pouquinho, Varley, teu microfone está desligado, só um pouquinho. Liga aí para nós. Desse jeito não dá, né? Desculpa aí. Bom, obrigado, Mabel, obrigado, Marcelo. Bom, inicialmente eu gostaria de cumprimentar os colegas que nos antecederam e também agradecer o convite e parabenizar a iniciativa do SEBRAE, juntamente com os parceiros do IBRAF, a OPA, a Brasel e a Quintana da Gastronomia. Dizer que é uma satisfação muito grande estar participando aqui desse evento. A minha abordagem aqui vai ser um pouquinho diferente dos colegas, até porque eu vou falar de culturas. inicialmente eu tinha preparado a nossa conversa com as três outras pulses, mas o que eu, mais ou menos o que eu falar para grão-de-bico, também eu falo um pouco para lentilha e ervilha, principalmente para o mercado. Então, a nossa abordagem eu vou falar um pouquinho das características dessas espécies e depois das oportunidades do mercado. Bom, as pulses, eu acredito que todos saibam o que significa, são essas espécies de liguminosas de grãos secos, quais sejam os diferentes tipos de feijão, feijão comum e o colega Cabonel falou do mungo e do azuque, etc., além da ervilha, lentilha e grão-de-bico. Essas três últimas espécies nós estamos trabalhando na Embrapa Portaliças, uma unidade da Embrapa aqui em Brasília no Distrito Federal. São culturas bastante importantes em termos mundiais, em termos de nutrição, são altamente proteicas, mas também fornecem fibras, antioxidantes, sais minerais e vitaminas. Hoje, boa parte da população, digamos aí, a Ásia, a África, consome muito dessas espécies, notadamente o grão-de-bico, a Europa, a América do Norte consome um pouco mais de ervilha e lentilha. Bom, assim como outras leguminosas são espécies fixadoras de nitrogênio, então isso é uma coisa bastante interessante, sustentável. São culturas que podem ser utilizadas tanto na safrinha ou na segunda safra, principalmente o grão-de-bico e cultivo de inverno, irrigado, ervilha e lentilha. tem um menor custo de produção do que o nosso feijão, até porque é uma cultura relativamente nova no país, não tem tantas pragas, tantas doenças, não precisa ser irrigada no caso de grão-de-bico, então o custo de produção é um pouco menor quando comparado, por exemplo, com o feijão. Sendo também leguminosas, é importante a alternativa de diversificar em termos de rotação de culturas e aí também aliada ao fato de serem culturas novas, relativamente novas no mercado, então o potencial de inócuo, de doenças, de praga, não acometem muito essas culturas aqui no país, diferentemente de outros estados. Vocês, alguns de vocês são plantadores de feijão, sabem o problema de ferrugem, de antraquinose, de mosca branca, essas doenças e pragas não acontecem por enquanto nessas culturas. Em termos de diversificação de risco, eu estava falando um pouquinho antes do início da live, eu estive aí na região do Paraná um mês passado, onde vocês sabem que tivemos a ocorrência de geadas e feijão queimando, milho, até o trigo sentindo, e o grão-de-bico ficou inteiraço, ficou bem e não sofreu muito. Então, mais uma vantagem dessa cultura tão rústica que não gosta muito de água, que não tolera muita água. Então, é uma cultura que suporta um déficit hídrico, principalmente no final das chuvas, na janela, após a soja, milho e talvez uma terceira cultura, quem sabe, dependendo da região e da época de plantio, que possa ser cultivada. E, em termos de mecanização, são culturas, assim como o grão-de-bico, a ervilha e a lentilha, altamente mecanizadas do início até o fim. No Brasil, essas culturas, é verdade, têm sido utilizadas, fomentadas por grandes produtores, numa agricultura mais tecnificada, mas, em outros países, por exemplo, a Índia, que é o maior produtor de grão-de-bico do mundo, assim como é o maior consumidor, são pequenas áreas de meio a um hectare. Então, pequenos produtores podem estar fomentando, podem estar produzindo e agregando valor a essas culturas. Então, num aspecto bem geral, as características que eu gostaria de trazer são essas, é claro, a gente vai estar à disposição para algum questionamento, mas mais para vocês conhecerem, acredito que alguns de vocês, inclusive, nunca viu um pé de grão-de-bico ou de ervilha ou de lentilha, mas são culturas, assim como eu já mencionei, leguminosas e são muito fáceis de serem produzidas assim como é relativamente fácil como é produzir o feijão a nível de espaçamento, de adobação, de irrigação, de mecanização e etc. São culturas, e aqui a gente, no tema da nossa live, é como aumentar a renda com a produção de feijão e pulsos. O primeiro aspecto, pessoal, não são as nossas leguminosas, a nossa leguminosa é o feijão, seja o feijão preto no sul, seja no sudeste, ou seja o feijão mungo, ou seja o feijão de corda, ou o feijão calpí no norte, no nordeste, enfim, nós consumimos um pouco, é verdade, de ervilha, de lentilha, de grão-de-bico, mas não é a nossa leguminosa. Então, o primeiro aspecto é que nós temos que fomentar, ou temos que incentivar mais o consumo dessas três espécies em nosso país. Esse é o primeiro ponto. Bom, exige, sim, um consumo no país e boa parte desses grãos para atender o nosso consumo é importado. Por exemplo, a lentilha, quase a totalidade da lentilha que nós importamos aqui no Brasil, é importada. A ervilha, talvez, em uns 70%, 80% dessa ervilha também é importada. E o grão-de-bico também próximo a 50%, 60% é importado. Então, uma grande oportunidade para vocês, produtores, ou para nós, da pesquisa e para nós no Brasil, é fomentar a produção interna para reduzir ou minimizar ou zerar a importação. Nós estamos falando algo em torno de 30 milhões de dólares que nós colocamos em outros países todo ano importando essas três espécies, gerando emprego e gerando renda lá fora. Então, é possível, nós temos tecnologia, nós temos genética, nós temos cultivares, nós temos sementes e nós temos condições para produzir grãos dessas três espécies aqui no Brasil. Bom, feito isso, atendendo o mercado interno, possivelmente poderia sobrar excedente para nós exportarmos. São culturas de um consumo do mercado crescente a nível mundial, na Ásia, na África, então, nós poderíamos ter excedentes e o Brasil poderia ser um importante player para atender o mercado externo, ou seja, para exportar mais uma alternativa, uma oportunidade de diversificar para os nossos produtores. Pequenos produtores podem agregar, o nosso colega aí falou em produção agroecológica, produção orgânica, hoje, parte do público, do consumidor que prefere essas leguminosas é um público mais informado, que tem um aspecto de saudabilidade, uma preferência para produtos naturais, melhores, saudáveis, enfim. E esses três grãos, tanto o grão de bico, o ervilha, a lentilha, se encaixam perfeitamente nesse público. Nós não estamos falando apenas de um público vegano, vegetariano, o colega Carbonel mencionou isso, nós estamos falando de um público flexitariano, aquele público que quer reduzir o consumo de proteína animal, de novo, enfatizando o que o Carbonel falou, nós não estamos aqui falando para substituir a carne, eu sou um carnívoro, eu gosto de uma picanha, final de semana, não é, Marcelo? Você também gosta. Enfim, mas a gente tende a reduzir um pouco, existe aí uma geração que está preocupada com o ambiente ou está preocupada com os animais, enfim, e aí tem os aspectos culturais, os aspectos cada um aí tem o seu pensamento, enfim, mas que estão reduzindo o consumo de proteína animal e essas três espécies elas entram aí fornecendo uma proteína vegetal de alta qualidade. A indústria também precisa de matéria-prima para fazer, por exemplo, os farináceos, e aí nós estamos falando de produtos sem glúten que podem entrar na panificação, na confecção de pizza, de macarrão, para atender o pessoal intolerante ao glúten, o pessoal celíaco, enfim. Ou, mais recentemente, esses plant-based, ou seja, produtos à base de proteína vegetal, nós estamos falando aí de hambúrguer, nuggets, salsichas, nós estamos falando de maionese que não utiliza ovo, que utiliza grão-de-bico ou uma ervilha para substituir o ovo na maionese. Enfim, existe aí uma versatilidade muito grande nessas espécies e, sem dúvida, o consumo vai aumentar e a exigência dessas indústrias também. Sem falar, a gente estava comentando agora há pouco desses empórios, a gente tem alguns parceiros aí, principalmente na agricultura orgânica, eu sei que o Paraná está trabalhando com isso para fornecimento com produtos orgânicos no PNAE, nas escolas, enfim, são alternativas e a própria Mabel mencionou aí e a gente tem observado uma embalagem diferenciada, um rótulo mais atraente, enfim, são culturas que podem também, de tudo isso que eu falei, mas mais ainda atender alguns nichos de mercado. Tanto é verdade que nós estamos desenvolvendo e aí liberando nos próximos anos materiais diferentes, por exemplo, de lentilha, lentilhas coloridas, menores, ou grão-de-bico com maior ou menor teor de antioxidante, ou as ervilhas amarelas, enfim, para atender também o público que quer novidades, para atender também indústrias aí que nós estamos falando de enlatados, que nós estamos falando de grão-de-bico pré-cozidos ou cozidos, embalados a vácuo, e aí nós temos também um consumidor que busca conveniência, praticidade, ele abre uma latinha ali de grão-de-bico, já tem um grão-de-bico pronto para ser consumido. Nós temos uma indústria também crescente, de chips, o pessoal não quer, está mudando um pouquinho, da batata frita para chips de mandioquinha salsa, de beterraba ou de batata doce e de grão-de-bico também, assim como de lentilha. Então, existem, sim, grandes oportunidades para atender diferentes públicos, é verdade, e aí entraria em alguns pontos críticos, é um produto hoje, para nós, brasileiros, ele é caro, até porque o consumo é baixo e também a produção é pequena, mas nós estamos falando aí na gôndola do supermercado, produtos variando de R$10, R$20, até R$30 o quilo, bem superior ao feijão, vocês sabem melhor do que eu. Isso, para nós, ou para vocês, produtores, é uma coisa, por um lado, interessante, porque vai ter uma venda, um produto mais valorizado, com valor agregado, maior, mas é claro que tem que ver também, tem que ter um valor mais justo ao consumidor, sendo mais barato, o consumidor compra mais e a gente produz mais e atende mais. Então, assim, existem outros senões, mas eu não queria gastar mais tempo, mas a gente está à disposição e colocar o nosso endereço aí, mas eu tenho um problema de... Por enquanto, a gente não tem o grande problema que tem o feijão de sementes piratas, certamente a gente vai ter, nós estamos protegendo os materiais da Embrapa, mas nós temos problemas de defensivos agrícolas, sim, porque alguns produtos não são registrados para essas culturas, até porque essas culturas são novas no mercado nacional e as indústrias ainda não têm interesse em registrar para essas culturas que eu estou mencionando. Nós estamos trabalhando junto ao Ministério, junto ao CNA, para fazer a extensão de uso do feijão para essas culturas, ou seja, aquele herbicida, aquele inseticida, aquele fungicida que pode ser aplicado no feijão porque não poderia ser aplicado também no grão de bico, na ervilha e na lentilha. Então, assim, tem ações de consumo que a gente tem buscado, inclusive, o grão de bico não é, por exemplo, só aquele que a gente conhece, a pasta de homestahine, não, eu estou aqui fazendo cerveja, depois eu vou te mandar uma garrafa aí, viu, Marcelo? Para acompanhar com aquela picanha lá que eu falei. Duas, manda uma para a Gabriela também. Mas, enfim, estamos testando, a gente está trabalhando com aquafava, que é aquela espuma que sai no cozimento e fazendo brigadeiros, fazendo doces. É muito versátil essas espécies para atender os diferentes públicos, porque o consumidor hoje, o consumidor quer novidade, ele quer conveniência, ele quer praticidade, ele quer saudabilidade, e essas culturas fornecem, de certo modo, todos esses atributos que esse novo, digamos assim, consumidor está buscando. E, é claro, voltando àquilo que a gente mencionou, o mercado externo está sempre aí, população aumentando, falando aí de 1,3 bilhão de habitantes na Índia, por exemplo, eles não têm como aumentar a produção deles, não tem terra, enfim, existem muita oportunidade para a gente estar trabalhando com essas culturas aí para o mercado externo e também para aumentar aqui o consumo interno. E, é claro, nós não vamos concorrer com feijão, ninguém vai fazer uma feijoada com grão de bico, mas dá para fazer outro prato aí, uns desses cozidos ou com bacalhau, enfim, tem muita opção para trabalhar sopas e, enfim, com essas culturas. Então, Mabel, eu pararia por aqui e tentei ser rápido por causa do tempo, mas eu estou à disposição para algum questionamento, alguma pessoa que quer tirar alguma dúvida sobre essas culturas, e, é claro, nos colocamos à disposição na Embrapa sempre para atender aí no Paraná. Eu tive aí, como eu disse, no mês passado, eu acho que é um estado que tem um potencial muito grande, né, pelos esses anos que a gente testou, principalmente o grão de bico, temos que trabalhar mais aí, viu, Germano, com o IDR, testando aí a ervilha, a lentilha nas diferentes regiões, diferentes épocas de plantio, porque eu acho que são opções também interessantes para dar alternativa para o produtor, não colocar todos os ovos aí na mesma cesta, plantar um pouquinho de cada aí, eu acho que é bom para todo mundo. Pessoal, mais uma vez, obrigado aí, me coloco à disposição. se ninguém for falar, vou continuar falando, hein, Mabel? A Mabel saiu, então vou continuar falando. A Mabel passou para mim a missão, apareceu uma para ela ali, e eu falei, fica tranquila que é tudo gente de casa, né, todo mundo aí são pessoas que a gente respeita muito e tem bastante contato há bastante tempo. Eu sou entusiasta de todos os pulses, né, e acho que essa possibilidade, essa oportunidade de dar esse despertar aí, doutor Varley, doutor Carbonel, Germano, agradeço vocês por vocês terem tirado o seu tempo, a gente sabe que todo mundo hoje tem uma agenda bastante apertada, né, mas vocês terem dedicado e terem resumido bastante tanto conhecimento, mas era, o objetivo era exatamente esse, de que nós tivéssemos um despertar do produtor, um despertar de nós que acompanhando, que acompanhamos, né, esses mercados, a gente tem aqui a Gabriela, por exemplo, acompanhando, né, da área da gastronomia, representando a Brasel, agradecemos muito e sabemos que ela está sempre pronta a fazer os testes que forem necessários ali, novas receitas e tudo mais, e é um dínamo nesse setor e a gente precisa muito disso, né, comento isso com você, Varley, com o Carbonel, que trabalham com o melhoramento, né, e esse aspecto que o Germano trouxe, eu fiz questão de que isso fosse abordado e, muito provavelmente, nós vamos ter outras oportunidades de conversar sobre isso e colocar mais claramente diversos pontos aí, porque é o uso racional dos recursos que a gente tem, a gente vê o Germano falando ali do uso de produtos biológicos, né, quem não quer um produto livre de qualquer tipo de química, né, e a gente tem trabalhado, tem visto o trabalho de vocês nesse sentido. com respeito à apresentação do Dr. Varley, a gente tem vários comentários aqui, várias perguntas, eu acho que eu encaminho aí para você, certo, esse pode retornar. Sobre a cerveja, eu vou mandar o endereço. A Gabriela ali tem uma característica interessante, o marido dela tem desenvolvido aí cervejas que a gente nem pode dizer, mas que são artesanais, que são uma maravilha, são ótimas e com um esmero fantástico, certo? Então, acho que vai ser bastante interessante eles conhecerem também essa cerveja. vou encaminhar, comento com as pessoas aqui que fizeram as perguntas, vou encaminhar para vocês as respostas que eu tiver aqui, as que eu não tiver, vou encaminhar para os palestrantes aí que fizeram a apresentação, para que a gente possa esclarecer a vocês que é justamente o que a gente... me deu um branco aqui, agora que eu estava olhando aqui que eu tenho que encerrar que está no tempo aqui. Bom, pessoal, a gente vai disponibilizar o conhecimento aqui que foi apresentado para todos, a gente vai mandar, vai mandar as respostas, tá? E vamos ter uma nova live no final do mês que vem. Alguém gostaria de comentar sobre ela? Foi me passado aqui um vídeo, mas eu não vou conseguir abrir ele aqui. Quem que poderia comentar um pouquinho sobre a live do mês que vem? eu posso apresentar o vídeo, ele vai apresentar ali a questão dos desafios dos chefes que a gente fez. Já compartilho aqui. por favor. Enquanto isso, quero dividir com vocês aí uma grande novidade, nós estamos muito felizes que ontem saiu o registro do IBRAF como uma OSCIP. Então, nós vamos poder ter todo o tratamento tributário que é dado às OSCIPs de interesse público nas instituições e eu acho que a gente vai poder contribuir muito com esses projetos de divulgação do feijão. Vamos lá, está no ponto. Tá, obrigada. Vou soltar aqui, então. Nós vamos um É isso aí, muito obrigado. O Viva Feijão vai encontrando formas de dar esse incentivo à produção e ao consumo de feijão. Lembrando do apoio que nós temos tido com o Sebrae, estamos juntos nessa empreitada, com a OPA, que também tem os pequenos produtores. Enfim, eu acredito que são iniciativas como essa que vão mudar completamente a percepção, o cenário e acompanhar até as mudanças mundiais que têm ocorrido no nosso setor das pulses. Agradeço vocês, a gente vai enviar o convite da próxima live também e precisamos que vocês compartilhem com os contatos de vocês, tudo o que puderem aí do Viva Feijão. Então, alguém tem mais algum comentário para fazer? Só para que você comentou da próxima live ali, talvez seja no próximo mês, né? Sobre produção agroecológica com o engenheiro do IDR, José Neto. Mas aí vamos também lá no site do Nossa Casa Viva disponibilizar certinho as inscrições. Muito bom, muito bom. Obrigado. Bom, obrigado Germano, obrigado Carbonel, obrigado Varley, muito obrigado de coração. Muitos produtores vão ter acesso a esse material que vocês deixaram aqui e com certeza nós vamos precisar levar mais conhecimento para esses produtores, despertamos o interesse deles. Obrigado de coração pelo que vocês fizeram pelo agro brasileiro até hoje. Vocês têm feito muita diferença e por aquilo que a gente sabe que vocês vão fazer ainda. O Varley ficou emocionado, quer falar. Não, não, só porque eu não sei se vocês passaram meu contato, eu coloquei no chat aí meu contato, tanto de e-mail como no Instagram e estou disponível aí para qualquer questionamento, alguma pergunta que queiram fazer diretamente a mim. Eu estou disponível aí no e-mail ou no Instagram, tá bom? Ok. Valeu, gente. Muito obrigado. Um Viva Feijão aí para todos nós, né? Viva o Feijão do Brasil, viva o Grão de Bico do Brasil. E vamos em frente com esse desafio maravilhoso que a gente tem enfrentado e levado com sucesso. Muito obrigado a todos vocês que têm se envolvido com o Viva Feijão. Obrigado. Tchau, tchau.